Sabe a Rua Imigrante? Aquela do bairro, no bairro Costa Silva, a gente chama inclusive a Rua de Rua Costa Silva, acho que já foi também esse nome, fica aqui em Porto Velho. É aquela avenida bonita, aquela que você atravessa ela aqui, é a BR319 e chega na ponte, cuidado lá você tem que passar com o farol aceso e tem pardal, então vai devagar. Pois é, vocês imaginam que bem no meio da rua está escorrendo um esgoto, lodo, o certo seria dizer fétido, mas eu vou dizer para vocês, fedido, carniça, e não é só ali não, na rua Sila Chocnes, no bairro Flodualdo Ponte Pinto, passa pelo mesmo problema. O Eduardo Coparazzi foi aos dois locais e é ele que conta essa história para a gente, é uma pena, aliás eu vou dizer para vocês, graças a Deus, que vocês não vão sentir aquilo que ele sentiu, porque a Caatinga é podre, é negócio assim de, está doido, e não é de agora, vamos conversar, vamos deixar acordado, não é coisa de ontem não. Copa, conta aí para a gente, como é que está esse negócio? Copa, conta aí O rastro do mau cheiro vai até esta boca de lobo, que está entupida e cheia de mato, o que ajuda o acúmulo de sujeira pela rua. Aqui na rua Sila Chocnes o problema é bastante parecido, só que a única diferença é que a água fica acumulada dos dois lados da pista. A sorte de quem está assistindo essa reportagem agora é que não inventaram ainda uma TV que exale o cheiro, porque aqui o mau cheiro é insuportável e o esgoto que toma conta da rua surge de todos os lados. E para piorar a situação, garrafas pet, sacolas plásticas e o lixo caseiro, que era para estar nas lixeiras das casas, estão assim, jogados junto ao esgoto verde. O Adilson Norato entrou aqui agora e estava falando para mim o seguinte, Léo, onde é que está a notícia aí? Não tem, Adilson, não tem. Notícia é aquilo que é excepcional, isso aí é comum, isso é básico, isso é a coisa que mais ocorre aqui em Porto Velho. Eu separei uma imagem aqui para vocês, obrigado, viu Adilson, o Adilson vem aqui, dá o recado do comercial, depois vem aqui e diz assim, olha, fala isso e isso, ou seja, vai lá e adianta aí o lado. Eu digo, você vai fazer algum programa aqui hoje? Não, vou sim, sai aí que deixa comigo que eu faço isso aqui agora, obrigado Adilson. Joga aquela imagem que a gente viu lá, aquele carro entrando, sabe o que é que ocorre? É essa daí. Olha lá, pode parar aí. Você imagina só o seguinte, aí mora uma família e esse esgoto, ele passa aí na frente. O cidadão foi lá e fez com cuidado a entrada da casa dele. Ali, ó, tem uma grama, tem. Mas aí é o seguinte, esse esgoto vai jogar o esgoto para dentro da casa dele. Literalmente ocorre isso. Há pouco tempo, eu vi isso aí acontecer na minha rua, o esgoto passava na frente da minha casa, eu tive que ir lá pagar alguém para mandar consertar. Por quê? Porque se eu for esperar, não vai, né, velho? E a minha mulher estava querendo me matar. Ela disse, como é que ela... Meio dia é a hora que quando o sol está a pino, que bate em cima do esgoto, é a hora que aquela desgraça mais fede. Como é que você vai almoçar? Tem como. A Secretaria Municipal de Serviços Básicos enviou um caminhão-pipa para sanar os problemas dos locais. E diz que até segunda-feira, no máximo, tudo estará normalizado. Não vai estar, não. Não vai. Então, eu vou falar para você que se não vai, pelo seguinte, porque esse esgoto a céu aberto, ele tem que ser canalizado. Estou falando isso aqui, não é porque eu seja engenheiro. Eu não sou engenheiro, eu não sou nada. Eu sou aquele cara que está acostumado a ver essas coisas e sabe como é que resolve. Tem que botar um cano aí por cima desse negócio, já que a gente não tem esgoto. Você ouviu uma matéria aqui, ontem ou anteontem, dizendo que Porto Velho tem 3,5% de esgotamento sanitário. Mentira. Mentira. Tem 0%. Não tem 3,5%, não tem 2,5%, não tem meio, não tem nada. Porque quem tem um pedaço desse tamanho que sai até aqui, não tem absolutamente nada. No dia que você tirar o esgoto daqui e mandar para um canto, tratar e tal, aí você tem esgotamento sanitário. O resto, você tem é corrimento e esgoto para algum lugar. Que vai cair aonde? Em garapé, enfim, em boca de lobo. Por isso que você passa na rua, aqui em Porto Velho fede. A cidade fede. Porque as bocas de lobo que deveriam receber água de chuva, principalmente nessa época agora que não chove, recebe somente esgoto. Esgoto de casa. E esgoto de casa, infelizmente, fede. Dá para entender? Agora é o seguinte, prefeitura. Tem que colocar lá manilhamento. Ah, mas não tem manilhamento. Compra um tubo pequeno ou fala que o pessoal vai comprar alguma coisa. Mas se não botar o tubo, vai ficar aquela porcaria lá, de novo, com aquele carro entrando e levando o esgoto para dentro da sala da comadre lá, que eu não sei nem o nome dela. Feio isso, né? Está doido. Quem aguenta isso, não? Ah, está doido. Isso é porque, sei lá, uma hora dessa, do jeito que andam as coisas, não vou nem falar nada, não. Todo mundo já sabe o que eu penso a respeito disso aí.